Deus é justo, Deus é verdadeiro, Deus é bom. Deus faz a justiça. A justiça de Deus não atrasa, não atrasa e também não chega a adiantar. O rei Acabe, ele desejou a vinha de uma pessoa. Então ele foi para casa, ficou sem comer, ficou chorando. E a Jezebel, a esposa dele, falou assim, para que você está chorando? Você é o rei. O rei não fica assim não, toma posição, toma atitude. E espera que eu vou te entregar. Então a Jezebel foi lá e planejou a morte do dono da vinha. E fez cartas e pegou o anel, o sinetro, o anel de carimbar lá do rei. Carimbou as cartas e mandou para os dirigentes, para as pessoas que ela precisava falar. Então a juntou e planejou tudo aquilo ali e criaram todo um cenário, aonde arrumaram a testemunha e coisaram tudo e falaram que aquele homem tinha pecado contra Deus, pecado contra os mandamentos de Deus. E por esse motivo eles levaram aquele homem para fora da cidade e aproveijou, matou aquele homem aproveijado. E dessa forma o rei Acabe tomou posse da vinha, daquele homem. E em vez em quando pinchar o cabelo é bom, né? Mas para ganhar 10 curtidas aí, está bom, né? Se eu ganhar 20 comentários, né? Então, agora Deus falar para o profeta ir lá falar com o rei Acabe. E falar a palavra, a mensagem. Então, foi falada, a mensagem foi entregue, mas o rei Acabe se humilhou, se prostou na presença de Deus e pediu perdão. Aí Deus libera uma outra palavra para ele. Mas passou três anos, a gente esquece, né? Ah, o ser humano é fácil de esquecer as coisas. Passou três anos e o rei Acabe deu uma pisada na bola, né? Pisou no tomate. Aí agora o outro profeta vem profetizar. É chamado para profetizar. Porque já havia vários profetas ali, havia 400 profetas profetizando, falando que o rei Acabe e o rei Josafá podiam ir para a guerra. Mas, lá em cima, Deus estava em uma reunião com os anjos. E o Espírito da parte de Deus se apresenta e diz, Ah, eu vou lá e com mentira vou iludir e vou enganar eles. Com mentiras. E vou usar a boca dos profetas para criar mentira, inventar mentira. Por quê? Porque foi com mentira, a mentira custou a vida do homem, do dono da vinha. E agora a mentira vai custar a vida do rei. Aí o rei sai para a batalha e ele é ferido com uma frecha aqui no meio das costelas. Aí o rei morreu. O rei morreu. Com ferro fere, com ferro será ferido. Bom, não é bem mais assim. Mas o problema é que a justiça de Deus que vem. E o que acontece é que um homem só morreu por causa daquela mentira que a José Péu criou. Por causa daquela vinha. Mas muitos, muitos morreram por causa dessa mentira. Não, eu falei ao contrário, né? Por causa da vinha, protegendo a vinha, protegendo a herança, só aquele homem morreu e perdeu aquela vinha. Mas por causa da mentira da Jezebel, por causa da mentira do rei, por causa da trapaça do rei, outros morreram, muitos soldados, o rei morreu, muitas pessoas morreram. Já Jezebel também morreu por causa dessa mentira. O preço foi muito mais alto que o desejo, o prazer de ter, possuir uma coisa alheia.